Olá, paz do Senhor para todos vocês, tudo bem meus irmãos? Eu saúdo a todos com a paz de Jesus, amém? Vocês que estão acompanhando aqui no meu canal Toque da Trombeta Hoje estou trazendo muitos discos, muitos, 15 discos para vocês aí, 15 Para vocês recordarem juntamente comigo, tá bom? É, em cada disco eu vou colocar 4 hinos, tá bom? Então vamos começar, tá? Vocês que estão me acompanhando, esse vídeo aqui que estou trazendo hoje, a parte 2, tá? Já tem a parte 1 aí, vocês assistem, tá bom? É uma benção, eu vou trazer muitos discos, eu tenho mais de mil discos, né? É, CDs e alguns discos também do bolachão, né? Hoje estou trazendo muitos aqui, ó Não sei se conhece todos esses discos antigos Discos de todo o tempo Cantores que marcaram a época Louvado seja para sempre o nome do Senhor Vamos recordar esse disco aqui, ó Denise Vocês conhecem, né? Denise Cardoso A gente colocou aqui o óculos Mas antes de começar, eu quero fazer uma oração, tá bom? Rápido Senhor grande Deus, abençoa todos que estão participando aqui no meu canal Eu abençoo a cada um que estão participando para conhecer esses discos Que marcaram a época, Senhor, nas vozes desses grandes cantores Eu abençoo a todos que estão ouvindo agora, em nome de Jesus Amém? Vamos ouvir aqui, esse louvor Foi no Calvário Glória a Deus Se Deus é por nós Obrigado Oh meu Jesus E mais um Só Jesus Quarteto Quarteto Luiz de Carvalho Os Quarteto São dois discos aqui, irmão São dois Olha aí, ó Vocês Querem conhecer? Olha aí, ó Ó É o original Entendeu? Original Não tem nada de pirata Porque tudo é original Gravado em 72 e 73 Vou colocar o primeiro hino para vocês ouvirem Esse disco aqui O hino Agora sou feliz Eu tenho o que dizer Não posso me conter Outro Jericó Outro hino Que marcaram a época Ao sentir-me perturbado Ao sentir-me perturbado E outro hino Que vocês vão recordar agora É Quem são aqueles? Senhor Quem são aqueles? Glória a Deus Vocês que gostam de Hinos De todos os tempos É só aqui no meu canal Que você vai conhecer Os discos Né? Os cantores, claro Que marcaram a geração E os hinos Né? Que são inspirados Hinos clássicos Esse também aqui é lindo, irmão Esse disco aqui, ó Esse disco aqui é original, viu? É original mesmo É pirata não Olha Disco original Tem até letras Já vem com letras também Dá pra elas cantar, né? Então vou colocar pra vocês aqui O hino Graças dou Graças dou Por esta vida E o hino Que marcou a geração Porque tenho alegria Eu no lama sal do pecado Outro Quisera sempre orar Quisera sempre orar Senhor Mais um Glória a Deus O amor divino é como a flor O amor divino é como a flor Vou colocar cinco hino Foi o milagre Esse disco foi gravado Em 1963 Na voz do cantor Luiz de Carvalho CD original Gravado pela Bom Pastor Agora Estou trazendo mais um disco Para vocês Recordar comigo A recordação É Hino que Traz Uma lembrança Desses grandes cantores Que marcaram as gerações Na época, né? Olha aqui, ó Oséias de Paula Oséias O original Vamos ouvir Dependo de Jesus Dependo de Jesus Olha Olha Esquece Foi por você Foi por você E o hino Foi por amor Esse disco foi gravado Em 1970 Em 1978 Em 1978 Na voz do cantor Oséias de Paula Vamos lá Por amor Foi por amor Glória a Deus Disco marcante Também na voz Irmãs Falavinha Irmãs Falavinha E Mateus E Mateusiense Do original Não é pirata Não É o original Vamos colocar aqui Vou colocar para vocês aqui O hino É Onde está Isadão Vitória final Vitória final Vamos nós trabalhar Vamos nós trabalhar Crer somente no Senhor Crer somente no Senhor Crer somente no Senhor Agora Vamos colocar um pouco Marcante na voz do cantor Esses hinos que marcaram a época Na voz do cantor Mateusiense Nosso Redentor Vamos marchando Para a Santa Guerra Entre o salvo e o perdido Entre o salvo e o perdido Alerta povo Alerta povo É chegada a nossa hora Anjos de branco Anjos de branco Vocês estão acompanhando aí no trabalho Muito obrigado pela força A ajuda que vocês estão me dando aqui Aqui no meu canal Meus irmãos Eu tenho muito disco Eu tenho um disco Que vocês talvez até esqueceram Cecília de Souza É Aparecida de Souza O Osto Alves Josué Lira E muitos e muitos cantores Tem um cantor aí que o nosso amado irmão Kaique pediu Até esqueci o nome dele Ele é um moreno Ele está vivo Ele está com 89 anos parece Eu vou colocar para vocês também No próximo bloco No volume 3 Na parte 3 Eu vou colocar ali para vocês conhecerem Tá bom E esse aqui Vocês conhecem Diz que aqui irmão É original É original Tá Cântico da Liberdade Na voz do cantor Valdomeiro Silva Vamos ouvir Cântico da Liberdade Mas se eu fosse Mas se eu fosse como os pazarinhos Trabalhar e por amor Na seara do meu reino Vou trabalhar Vamos lá O hino que você vai sentir a praia de Deus aí também É antigo O relógio marca a hora de partir O relógio está marcando Mãos no arado Trabalhadores do evangelho E mais um Para concluir É O hino Brasil melhor Irmão Em nome de Jesus Compreendo Esse disco irmão Esse disco que você está vendo aqui também Na minha mão Foi gravado em 1971 Muitas pessoas falam que foi gravado em 72 Mas eu creio que foi gravado em 1971 Porque O disco Água Viva É É É É É É a fonte do Água Viva, né Isso Ele canta junto com as criancinhas Com seus filhos Foi o primeiro Primeiro disco dele Que foi gravado em 1970 E o primeiro compacto Sempre eu falei, né Foi gravado em 1968 É Ordem e Progresso Até mesmo o cantor Josué Lira Deu uma força para esse cantor aqui Porque ele já tinha uma voz linda, né Então o Josué Deu só uma força para ele gravar Ele gravou o disco Mais um para vocês aqui Vocês vão recordar Esse cantor Esse cantor aqui Vocês vão recordar ele É É o Tony Silva É O Tony Silva Gravou também muitos discos, né Irmão Foi Eu conheci Eu conheci ele lá na gravadora É Canto da Deixa eu ver direitinho aqui O nome da gravadora Canto Canto dos Evangelicos É isso aí Vocês lembram Desse cantor Tony Silva Vamos recordar um pouco aqui Vamos lá O rei está voltando Aliás O rei está chegando Aleluia O hino que eu vou colocar para vocês aqui Para recordar É um hino tremendo Glória a Jesus É o hino Que amo Jesus Amado irmão Aqui tem uns hinos Que o CD Não está marcando Os hinos Que é para mim colocar aqui Porque está tudo errado Parece que colocaram errado aqui Tem alguma coisa Que não está dando certo não Mas Tem um hino aqui Ovelha perdida Ovelha perdida Vamos ouvir Igual ovelha sem pastor É outro hino também O desprezado Isto é realidade Sim ou não Os anos vão passando Mas aumenta a confusão A mulher corta o cabelo Jesus eu te amo Jesus eu te quero E mais esse hino aqui É o hino Ao arrebatamento Deus abençoa vocês Vamos continuar Vamos continuar Quando toda a igreja Irmã dos irmãos bater palma Bate palma para Jesus E nós damos palma para Jesus Batendo palma Agradecendo o nosso rei Né irmão Ele merece toda a honra Toda a glória Vocês que estão me acompanhando aí Me ajudem a divulgar meu trabalho Tá bom E vou trazer muitos cantores aí Talvez você até esqueceu E vocês vão lembrar Através Desses hinos Que estou colocando aqui Tá bom Vocês conhecem esse cantor aqui Com S né Partiu para o senhor Em acidente de carro Na BR Em 1976 O último disco que ele gravou Foi Depende de você Mas o anterior Ele gravou Festa no céu O hino tem Marcou gerações Né irmão Olha o disco aí Original Festa no céu Festa no céu Vai ter uma festa no céu É muito lindinho Então vocês que vão Vamos ouvir Festa no céu Vamos lá Pois lá no céu Há belezas incontáveis O hino Busca alegria na dor Mesmo que a dor te venha Pro céu Eu vou Igreja triunfante Glória a Deus Faz uma recordação muito grande pra nós Né Que os cantores morreram tão jovens Mas Deus sabe em todas as coisas Essa dupla que marcou a época As gerações Gravaram 13 discos E esse disco foi gravado em 1974 E depois ele gravou mais um disco Em 75 E depois Jesus levou Levou eles né O Senhor preparou eles E levaram para o céu Jesus levou para o céu Agora esse aqui ó Também já partiram para o Senhor Curió e Canarinho Vocês conhecem? Curió e Canarinho Vamos ouvir o hino Comparação Ao ver sobre os tormentes O trilho onde faz Jesus de Nazaré Em Jesus achei perdão Gozo, paz e salvação Pois caído E o hino Que também traz muita Muita alegria Né Ensina aqui ó É Recado do Mestre Mocidade, mocidade Jesus está chamando Venha logo trabalhar Alma cansada E tem um hino também aqui Muito importante também Muito lindo Reconciliação Glória a Deus Então vocês estão acompanhando Esse disco foi gravado Em 1973 Na voz da dupla Curió e Canarinho Eu que vagava triste Neste mundo Quinta glória Aleluia Amados irmãos Me ajudem a divulgar Meu trabalho Aí No meu canal Tá bom? Caique Meus irmãos aí Que estão acompanhando Minha esposa Ângela Joelma Todos vocês que estão aí Irmão Marcos Olha aqui irmão Esse disco Antigo Esse disco foi gravado Em 1977 Na voz Do Celestial Vocês conhecem Do Celestial Vamos ouvir O Divórcio Tem um hino aqui irmão Que é muito marcante Também na voz Dessa dupla Olha só Olha o hino Ensina aqui Marcou Nas gerações Filho do crente É filho de crente Nós não é filho Rogai a Deus por nós Meus irmãos De todo o universo Prestem atenção Ore por mim Ó meus irmãos Orem por mim Tem mais um aqui Para concluir Tá bom? Um nome escrito No céu Eu amo Não conhece A Deus Dom Celestial Uma dupla Que gravou muito disco Também Fez É Grande sucesso Na voz Dessa dupla Na década De 70 80 e 90 Eles estão vivos Irmãos Estão bem velhinhos Já Mas O tempo passa rápido Vamos ouvir agora O cantor Luiz de Carvalho Vocês conhecem Esse disco aqui Jubileu de Prata Gravado em 1974 Vamos falar que é 75 Mas Eu creio que foi gravado Em 74 Tá bom? Vamos ouvir o hino Mar Vermelho De joelho é melhor Amanhã gloriosa O Jordão Não pastarei só Pobre mendigo Luiz de Carvalho Luiz de Carvalho Disco Original 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 Tá bom? Já vem com Playback Já vem com Playback Já gravei Comprei Estádio São Paulo Esse disco Vamos trazer mais um Para vocês São 15 Discos Estou trazendo Para vocês Hoje 15 É muito disco São 15 Disco Glória a Deus Falta Ainda falta 3 Falta 4 Esse aqui Eles conhecem Jair Pires O homem O homem rico Aliás Gravado em 1983 O homem rico Vamos ouvir O hino É Ai de mim Ai de mim Se não fosse O amor de Deus Agora 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 E o hino Coragem E as lutas Desta vida Te faz Um homem rico Você é um comerciante Você é um comerciante Grande cantor Ele já partiu Para o Senhor Em 2018 Eu quando fui No estado de Goiás Pregar numa igreja Ali Ele tinha acabado De cantar Numa campanha Que tinha lá Numa festa E eu cheguei Um ano Depois Eu cantei lá E preguei Na igreja Onde que ele cantou No estado de Goiás Mais um para vocês Vocês conhecem Esse cantor aqui O cantor Luiz Arthur Vamos ouvir O moço de Nazaré O hino É Esse louvor aqui É tremendo Viu irmão Vamos lá Vamos ouvir Aqui Andy Andy Você não pode Se esconder Você não pode Se esconder E o hino Que me traz muita alegria No meu coração Eu tenho uma razão Bem forte Para cantar Tenho uma razão Gravado em 1979 Na voz do cantor Luiz Arthur Esse CD Aqui é tremendo Disco Que marcou gerações Para vocês Para vocês agora Trazendo mais um cantor Casa de Jairo Na voz Da dupla Otoniel Oziel Que marcaram gerações Esse disco Amados irmãos Foi gravado Né No ano de 1970 É Seu disco original Viu irmão Aí ó Original Comprei na época Aí ó Original Viu Vocês vão começar Conhecer Esse disco Alguns conhecem Aí né Vocês conhecem Alguns O hino Casa de Jairo Para a casa De Jairo E a Jesus Ele cuida de mim Dia tão feliz Oséias Também está Participando Nesse disco Oséias de Paula E o hino Vem aqui Jesus é bom Declaração de amor A Deus Travado em 1970 Na dupla Otoniel Oziel Só recordação Né irmão Vocês que estão me acompanhando No meu trabalho Muito obrigado Obrigado pela atenção Me ajude Irmã Meu irmão Me divulgar Mande Mande No teu canal Ali No facebook No youtube No whatsapp Onde que você sentir Onde que você sentir de Deus Mandar esse vídeo Para mim é uma honra Muito grande Tá bom Obrigado pela força Meu irmão Meu irmão Meu irmão E o último disco Esse aqui O cantor Rosto Alves Eu gosto muito Eu gosto demais Eu gosto demais desse cantor Eu gosto demais desse cantor Dos hinos que ele Que ele gravou Fez sucesso Né irmão Ganhou muitas almas Para o reino dos céus Com o hino Do Jair Pires Que foi gravado Na voz desse cantor Em 1973 O hino que marcou A geração Glória a Deus Vocês querem ouvir? Vamos lá então Colocar o hino Alma cansada Construtor E o hino Que marcou a geração também Quando ele estendeu Sua mão Para mim Batiza-me Senhor Estou aqui Senhor Glória a Deus Vocês estão junto comigo Nesse trabalho O canal Toca da Trompeta Está apresentando Cantores de todos os tempos Os hinos que marcaram geração Hoje eu coloquei Para vocês Esses discos Viu? Esses discos Que vocês acabaram de ouvir Alguns hinos Que marcaram gerações Na voz Desses grandes cantores Que fizeram Grande sucesso Na época É Olha aí Muito obrigado Obrigado pela atenção Pela atenção de vocês Muito obrigado Mesmo E até o próximo vídeo Até lá No volume 3 Na parte 3 Estou colocando Muitos cantores Obrigado Muitos cantores